O Festival Termómetro tem sangue novo e vai mostrá-lo em Sabugal. Rafa Ponto Dizem que a gente te inventa, mas já nem a comida alimenta. Tony Fema Convidados especiais da Twist Connection 2 de Março, Sábado 21h30, Pavilhão da Junta de Freguesia do Sabugal. Patrocínio, Fidelidade e Repsol. Apoio. Câmara Municipal de Sabugal.